Agora você argumentou como um advogado? Não. Como marido e pai. É nada fácil, não é? Na verdade, é bem difícil. É o que vamos sofrer, a vida quer viver, então vamos dançar, meu bem-não. Se eu machuquei você, foi sempre sem querer. Perdoa e vem pra cá, meu bem. Pra mim, porém, não há amor maior, mas há também plantinha ao meu redor. A filha e a mulher, o amor não sabe ver, não tem como escolher, meu bem. Minha mãe me diz pra tomar cuidado com homens estérilos com a língua de prata. O que me falta em profundidade, eu convenço em superficialidade. Quase vacilar com essa leitinha aqui. É a última alternativa? Antes que eu tenha que apelar pro pôr doido, sim, né? Não serei feliz nas ruas de Paris. E aqui nos braços meus, também. Não pense que eu caí, não finja que eu não vi. Não serei feliz nas ruas de Paris. Não pense que eu caí, não finja que eu não vi. Não pense que eu caí, não finja que eu não vi. Não temos que apelar pro pôr doido. Não pense que eu não vi. Não pense que eu não vi. Não se pode nem eu. Não se pode nem eu. Não se pode nem eu. E nois em bacalha dança Oh, fêmea cheia de surpresas! Você tem pernas!